eu vou continuar né eu tô perdidinho aqui não sei o que fazer o diário milho habilidades e habilidades né eu não sei a habilidade de ainda e parece que ele está mal de vida só também tô aqui preso e já vai escolher tudo aqui velho e será que eu deixei alguma coisa passar tem que descobrir a senha ali é mas como eu descobri a senha de um negócio ali velho eu não montei nada né isso aqui dá para subir em cima não dá não dá para arrastar também usar ó deu para arrastar eu tô conseguindo arrastar abrir boa tá ligar gravador a barricada na janela e médio com cintas de couro da amarrada a minha câmera tá acabando já é uma caixa e me dá a senha isso aqui velho é a gente perde a igreja bem de terça fez um cavalo o carro do leio utilizado tá e isso tudo só por isso aí que não pode nada né e tem mais nada nós Rebete o seu gerador Toma Para rebete o seu gerador Equipe uma lata de gavos rovinos em bolas Isso aqui é o gerador? Fiz na dúvida Ah Pô, é aqui mesmo? É, vai se descer Se não for aqui eu to fugido, hein Tá Vou botar esse pau na minha mão A lâmpada ta ligar É a peste de cemê É Porra, fui examinar Ah Cara, por segurança Ah Não dá pra bater nele Doido por dois É É o rádio 4892 a porta Quatro Oito Nove Dois E Virou um rádio agora o negócio Estão proibindo daquele jeito, né Estão proibindo daquele jeito, né Como eu aplico força? Como eu aplico força nessa porta aqui, velho? Se eu bater assim Pronto Me ajude Quem é você que ta indo? Chegue mais perto Não parece ser uma boa Ai Gramada Caraca 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 Comigo Incrível Fecha a porta Caraca Tem nada aqui E brinca errado, hein velho Eu acho que Acho que não é pra ficar dali, né Acho que não é pra ficar dali, né Um bicho ali me pegou Eu acho que ia morrer de todo jeito Ou será que Aqui é só o Tete, né Acho que a gente tem que fugir dali, não Escapatória Capítulo 1 Agora que tem uma estompa Cheio Caraca Falou a gadada Está indo Foda Posso sentir um cheiro estranho familiar A é o cheiro da substância protetora, o que me dá uma certa segurança após a noite ter sido. Os valores que se elevam pelo enorme caldeirão são distribuídos por toda a casa através de tubos longos. Enquanto eu venho no silêncio do meu esconderijo, tenho uma chance de sobreviver à noite. Examine o forno e olhar a garrafa. Quando cheguei aqui alguns dias, o forno estava basicamente pronto. Eu precisei acendê-lo para garantir minha segurança à noite. Essa casa deve ter sido um dos nossos esconderijos, dos habitantes do J2B que não precisam inalar este gás mais que o outro. O rótulo da garrafa diz, ficar fora do alcance de substância protetora após adotecer resulta em morte instantânea em 99% do escado. É aconselhável espalhar uniformemente o gás dentro da área de dor. Atenção, mesmo uma substância devidamente preparada não garante 100% de segurança. Continue a ler. É recomendado ficar em áreas internas bem iluminadas, nem intuitivo minimizar o risco. Forno, quando cheguei aqui é bom dia, está a garrafa estranha, o rótulo da garrafa diz, ficar fora do alcance de substância. Ainda não sei, ainda não sei. Não senti nenhuma fome, desde o acidente há alguns dias. Não consigo parar de pensar em uma coisa. Não sei, ainda não sei. Não sei, ainda não sei. Não sei. Não sei, ainda não sei. Não sei. Não sei. Não sei. A estrada para casa. Não sei. 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 a gente vai ter que arrumar essa casa eu acho que é isso e aqui os cogumelos eu achei um negócio estranho velho e cogumelo estranho a combustível é assim daquela lá eu não vou lembrar assim isso aqui não o ex-cogumelo o gerador olá pegar o gerador antes de andar a descer esconde-se nas sombras não para nenhum bem eles estão vendo os de qualquer jeito é só fez pouca barulho né e é o cachorro aí dentro e você faz barulho em gerador e eu não quero eu só quero entrar aqui a janela porque pula a janela a cama e essa porta aberta armário tem um livro o título disso uso de cogumelos um ar a garrafa vazia e a garrafa cheia e a madeira para os seus que tem que ficar lá fora não e aqui dá para criar uma coisa é uma coisa a gente vai ganhar algum poder eu acho a gente vai ganhar algum poder eu acho você pessoal pode só estou gastando a tocha a nossa casa é grande né tem que tomar cuidado para correr né é tanto para baixo é tanto para baixo é tanto para o machado esse cara tem bicho que são do bem? acho que não né não sou do bem não sou do bem não as cachorras são do mal aqui as cachorras são do mal e mais planeta tomei uma pancada para ficar expresso não consigo fazer uma arma não consigo fazer uma arma eu não consigo descer tá aqui ó só que eu não lembro assim que eu acabei de falar ok eu acabei de falar do foi eu não sei… mas ele vai incluindo as coisas foram E aí é tão ferrado e eu não consigo fazer nada e eu não pulo esse cachorro tava ali mas e aí e o melo venenoso mas não consigo extrair não e o que não boa caralho E aí e aí eu tô morrendo já eu vou morrer e já começamos bem E aí e alguém tá morrendo ali e será que tá me vendo e a mas já acabou E aí e não E aí eu tô meio assim eu queria descer mas não consegui descer E aí eu fiz de cima do negócio me ferrei e eu consigo bater sem parar em uma árvore não é E aí eu tô mandando lá embaixo da X ali mas como eu botei o X o cachorro tão lá E aí e ele mandou chegar no X ali E aí a minha casa ele mandou descer é um cachorro ali o que me viu então é o que eu vou fazer E aí 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 é difícil entrar né é só uso muita coisa ruim e no meio dessas árvores aqui eu pego cogumelo posso ficar correndo não porque caso deu uma ameaçada e não fugir metal atadura lampe espinhão e pão consumível será que eu preciso usar o som agora? se ouvir eu vim lá tá uma grata explodindo as três só isso não dá pra descer aqui, tô trancado eu tô ouvindo os cachorros tá tendo que voltar né fechado eu vou olhar pra ir calma aqui agora meu deus tem um cachorro aqui cara quase me errando no furo choro maldito tá com sorte hein velho pula Porra, morri Morri Se na morte nunca esqueceremos, né Ah, não foi nem de casa Tem uma liberada Bicho em troca muito rápido, velho Deve morrer desde casa Não sei se era pra isso que eu precisava da serra, mas... Acho que eu me precipitei, potei a Thora Eu precisei ter uma coisa pra pegar a Thora, né Ai... Esses joguinhos aqui são maravilhosos Eu não tenho nada pra me defender Nada Tomamos Vai precisar de madeira, mas não tem lugar que tem madeira aqui Fazer made Meio tibiótico aí, falta pouco Pô, porra, do ataque mil Ou seja, alguma coisinha Como eu vou fugir desse lobby Será que eu posso bater nele? Eu posso bater nele com isso Ele vai me feitar agora É Ele latiu, velho Será que eu mato ele aqui, velho? Acho difícil, será? Eu vou lá de novo, ó E a missão é nova pra baixo Será que eu consigo bater com o freco? Será que dá pra usar o freco pra bater? Não 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 Consegui Aí você me explica Eu consegui exatamente o que nada, né Eu sei que tem um X ali Onde eu tô? É onde tá o X, tá? Eu morri, mas cheguei aqui, hein Pegando várias armadilhas, né Eu sei que vem aqui, né Mas pra mim localizar Quase 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 Opa Prévio Pode assinar isso aqui Tem alguém que tá comendo alguma coisa, né Preciso de uma arma Nossa Eu tô ouvindo uma zoada bem ruim Nossa Soisteron Carregador de baixo calibre O Lufial vem pra cá Pega isso Soisteron Massa de cigarro Pega a gasolina aqui Foda Que eu jogo fora aqui, velho Pegar o Massa de cigarro Pus e esse para selecionar o controle de injerto As arcaduras não Ai cara, calma aí Cadê minha tocha? Minha tocha acabou? Eu não tenho nem o que bater nesse cara agora Tomei que eu vim, ó Que a gasolina Mas A gasolina Eu não consigo nem Nem bater em ninguém com essa gasolina E vou ter que arrastar aqui, ó Vai correndo e empurrando Opa, mais um Ah, esse jogo é muito intuitivo, cara É É complicado Vamos entrar Quero entrar aqui, não Mas vambora, né Eu não tenho nada Tem ninguém Deu nada Deu nada Para escavar Todo mundo É errado Na hora errada Tem essa chance Uma revista Eu não consigo fazer alguma coisa aqui, né Pô, aqui eu não consigo fazer nada Ai eu não consigo fazer nada Ai 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 eu não piquei, hein Véi Deu de mil tono aqui, velho Eu não tenho nada de dano, velho Eu não tive nada Não levo Uh... Coisa Um carregador de mercado Vamos tirar o ferro então não levo você Eu tenho uma madeira, agora Tem um bicho em cima de mim Eu acho que não deveria estar aqui, tá? Tem que estar com uma arma aqui, Hans. Eu vou errar aqui, almoçando, né? Ah, droga! Pegado! Trancado, é o único caminho para fora daqui. Eu não consegui abrir isso sem a minha chave. Olha. Para a maçoneta, pressione a ser ouvidas. Olha para a maçoneta. Ao assado, saltamos, está com medo de grilas. Impedione a ser ouvidas. Aqui é a saída, né? Olhar pelo buraco da fechadura. Que monstro vai tratar da gente aqui? Pera aí. Eu tenho uma madeira agora. Perdi um negócio ali, mas... Pela, amigo. Estou sem... Eles não viram, não viram. Tem um vi muito chato ali na terra da gente. Sai dessa porra. Pula essa porra aí, gente. Pula. E que dias para pular? Pois chegamos em casa, né? Eu vou fazer o... Poderia vir mais longe. Ficar nas áreas escuras da noite pode ser perigoso para mim. Talvez por dia eu poderia me curar ao ficar ao lado de uma ponte de luz elétrica. Talvez por dia eu poderia saber minha posição atual no mapa. Poderia ele curar o ponte de cogumelos. Por que é? É. para ter dois a que isso é que eu ganhei pois ainda vamos continuar o próximo